Olá, pessoal! Eu sou a Isabela e hoje eu vim resolver com vocês um exercício de integral indefinida pelo método da substituição. Eu escolhi esse exercício que está aqui, integral de x² mais x sobre menos 2x³ menos 3x² mais 4, isso elevado à oitava potência dx. O primeiro passo é escolher quem chamaremos de u. O ideal é chamar de u uma das partes que, quando a gente derivar, a gente encontra um polinômio de mesmo grau semelhante à outra parte, algo parecido com a outra parte para a gente poder cancelar. A gente pode ver que, se a gente derivar a primeira parte, o numerador dessa função, ficaremos com 2x mais 1, que seria um polinômio de primeiro grau. Já se a gente derivar a segunda parte, ficaremos com menos 6x² menos 6x, que é um polinômio de segundo grau, assim como o numerador dessa função. Então, escolhemos u, menos 2x³ menos 3x² mais 4. Logo, o nosso du será quem? Menos 6x² menos 6x dx. Isolando dx, ficamos com du é igual a menos 6x² menos 6x. Também podemos colocar o menos 6 em evidência. Então, a gente fica que dx é igual a du sobre menos 6, que multiplica x² mais x. Olha, note que x² mais x é igual ao numerador da nossa função. Pronto, agora a gente só precisa substituir integral de x² mais x sobre u à oitava. E, no lugar do dx, a gente coloca isso daqui que a gente acabou de isolar. 1 menos 6, que multiplica x² mais x. Podemos cancelar esse x² mais x com esse x² mais x. Ficamos com integral de 1 sobre u à oitava vezes 1 sexto. Como esse menos 1 sexto não está multiplicando nenhum incógnito, é apenas uma constante, nós podemos trazê-lo para a frente da integral. Então, ficamos com menos 1 sexto, que multiplica a integral de 1 sobre u à oitava. Para integrar 1 sobre u à oitava, precisamos jogar u para cima, com o expoente negativo, ficando, então, integral de u à menos 8. Integrando isso, ficamos com u à menos 7 sobre menos 7. Agora, pronto, a gente já resolveu isso daqui. que é só multiplicar pelo menos 1 sexto, que estava antes da integral. Menos 1 sexto vezes u à menos 7 sobre menos 7. Para assumir com esse expoente negativo, nós vamos passar u para baixo, para ele poder ficar positivo. Então, ficamos com menos 1 à sexta vezes 1 sobre menos 7, u à sétima. Que é a mesma coisa que 1, menos com menos fica mais, 6 vezes 7, 42, u à sétima. Substituindo, quem é o nosso u? O nosso u é menos 2x ao cubo, menos 3x quadrado, mais 4, do comecinho. Pronto, para finalizar, a gente precisa apenas substituir. Então, ficamos com 1 sobre 42, que multiplica menos 2x ao cubo, menos 3x quadrado, mais 4, a sétima, mais c. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.